E o quadro Na Sua Casa deste sábado vai contar a história da Dona Fiorinda Marangon. Neste sábado, muita história legal, uma construção de uma família que começa lá no Rio Grande do Sul e culmina em Pato Branco. Eu convido você a acompanhar essa edição do Repórter Cidadão, um quadro na sua casa. Eu espero você!